Deputado Kim Kataguiri, que é presidente da Comissão de Educação, mesmo que haja a geração de empregos, sem qualificação é mais difícil. Como que vai ser a condução dos trabalhos dessa comissão tão importante nesse ano? Perfeito, te cumprimento, cumprimento o deputado Domingos Sávio, o deputado Paulo Ramos, também o deputado João Daniel. E digo que, primeiro, a gente precisa de um plano geral de recuperação da educação brasileira. A educação brasileira teve muito prejuízo nos últimos três anos. Nós temos uma evasão escolar que triplicou entre jovens de 6 para 14 anos, foi de 0,3% para 1%. Então vamos precisar pensar num programa e aprovar um programa, que eu pretendo ainda, se Deus quiser, na minha gestão, de busca ativa, que é quando a própria escola, os próprios centros de referência de assistência social ajudam, vão atrás da casa da criança. Quando a mãe vai lá receber uma cesta básica, pergunta se a criança está na escola, pergunta por que não está na escola, a professora liga, o diretor liga. Tem um programa no Paraná que eu achei muito interessante, que quanto mais assíduos forem os alunos, maior é o bônus que o diretor e que os professores no final do ano recebem. Também acho um incentivo maravilhoso para a gente diminuir a evasão escolar. analfabetismo, que para mim me preocupa mais ainda, analfabetismo entre quem tem 7, 8 anos aumentou 66% do ano passado para esse ano. A gente precisa de um programa robusto de alfabetização para que essas crianças voltem à sala de aula, porque o analfabetismo depois se torna evasão. Depois se o sujeito não consegue acompanhar a sala de aula, acompanhar o que está sendo dito, ele sai, vai trabalhar, vai vender água, bala na rua, enfim, vai para o trabalho informal. Então, para qualificar, ele precisa saber ler bem, saber escrever bem, ter uma educação de base, de qualidade. E esse tem de ser o foco, um dos focos da minha presidência, que é justamente a primeira infância, de 0 a 6 anos, que é quando o cérebro da criança tem a maior capacidade de aprendizado. E voltar a trazer para esses jovens que estão no ensino médio, um sonho, uma inspiração. Eu me lembro que quando eu cursava ensino médio no Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, tinha um concurso regional ali, que se você fosse de redação, que se você fosse aprovado, você conhecia os estúdios da televisão. E o que eu escrevi de redação para conseguir conhecer aqueles estúdios? Nunca consegui, mas tentei várias vezes. E tive a oportunidade de ter contato com o programa da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, que manda os 50 melhores alunos da rede para a NASA e para a Disney. Isso é maravilhoso, isso é outro incentivo muito bom para o sujeito frequentar a sala de aula, para o sujeito estar lá presente. Formação de professores, Paraná e Tocantins, tem selecionado os melhores professores das melhores salas de aula, e esses professores têm uma carga de 40 horas, dividem 20 horas para os alunos, e 20 horas eles dão aulas para outros professores, para os outros professores aprenderem como dar tanto resultado, como ter uma didática tão boa quanto esse professor. E observação em sala de aula. É uma coisa que é muito feita no Japão, o professor novato é observado por um veterano, que no final vai aconselhar, olha, você poderia ter ido melhor aqui, poderia ter ido melhor ali, que é um programa que já existe no Brasil e funciona no Ceará. Então, pegar boas práticas ao redor do Brasil para melhorar o nosso ensino básico, principalmente ensino médio integral, uma política muito bem sucedida, lançada com o novo ensino médio, ainda na gestão do ministro Mendonça, e muito bem aplicada pelo estado de Pernambuco, que acho que é referência no Brasil inteiro para isso, e que é outra política que a gente também pretende implementar. O presidente da Câmara disse que pautaria em plenário o projeto sobre educação à distância, o homeschooling. Como que anda essa discussão? Porque existem dois relatórios, um relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, e outro relatório aprovado na comissão que o senhor preside, a Comissão de Educação. Que proposta está valendo? O que o plenário vai fazer? Vai fazer uma emenda aglutinativa, juntando um pouquinho das duas propostas? Como que vai ser? Na minha avaliação, o correto regimentalmente seria o presidente apensar os projetos que tratam sobre homeschooling. Não só esses dois relatórios que você já citou já estão em tramitação, como existe um terceiro e um quarto relatório, ambos aqui na minha mesa, para despachar, para colocar em votação, que também tratam sobre homeschooling. Eu, pessoalmente, sou favorável. Quando eu tiver um filho, meu filho não vai fazer homeschooling, prefiro que ele vá para a escola, prefiro que ele tenha os seus colegas, tenha os seus amigos, tenha aula com o professor. Mas quem deseja educar o filho em casa, desde que você tenha determinados critérios, você teste, por exemplo, de seis em seis meses o desempenho daquela criança, eu não vejo nenhum problema nisso. Mas é uma pauta que já saiu do âmbito da Comissão de Educação, é uma pauta que já está para a plenária e vai caber ao presidente da Câmara decidir pautar ou não esse tema. Mas acho que como países desenvolvidos tomaram decisões nesse sentido, não veria caso haja um rigor na avaliação da criança, do adolescente, de seis em seis meses, de quatro em quatro meses, daí um critério ia ser estabelecido, não veria prejuízo à educação desses alunos. Mesmo porque você vê muitas famílias que ensinaram seus filhos via homeschooling, o filho passando em primeiro, segundo, terceiro, no Enem, em universidades conceituadas. Então, acho que você tem uma cautela que é a violência doméstica, ou é o abandono da escola, o abandono intelectual, que isso deve ser combatido. Mas se nós formos pensar numa lei do homeschooling, como eu disse, sou favorável, esses critérios devem ser observados para que se evite, muitas vezes, que a criança fique em casa ou sofrendo violência ou sem estudar. Deputado Kim, sobre o estudo de casa agora, a gente viu na pandemia muito mais de perto as disparidades na educação, porque tem família que tem um computador, tem família que não tem computador, tem família que tem internet boa, tem família que não tem acesso. Como que vai ser esse debate na Comissão de Educação? Acho que esse é um problema da estrutura de financiamento da educação pública brasileira. O Brasil não gasta pouco em educação, ele gasta muito. O Brasil gasta mais do que os países desenvolvidos, os países da OCDE. A média da OCDE é de 4,4% do PIB e o Brasil gasta 5,5% do PIB. Aí sempre que a gente fala de problemas na educação, o parlamento ou o poder executivo falam em mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Fato é que aí nos últimos 10, 15 anos a gente quadruplicou o nosso investimento ou o nosso gasto em educação e a qualidade no PISA continua pífia. A gente continua, por exemplo, a fazer uma comparação com o Japão. O Japão investe 3,5% do PIB, muito menos, 2 pontos do PIB a menos do que o Brasil. E está em sexto no PISA. O Brasil é de 5,5% do PIB e está em 53% no PISA. É uma situação também de inversão da pirâmide de investimento em educação. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu pedi para a consultoria de orçamento da educação aqui da casa fazer um levantamento. A gente gasta três vezes aquilo que nós investimos no ensino básico, nós gastamos três vezes no ensino superior. Ou seja, o ensino superior está recebendo três vezes mais aquilo que o ensino básico recebe. E todo o país, sem exceção, todo o país, se a gente pega a Coreia do Sul, se a gente pega o Japão, se a gente pega os próprios Estados Unidos, a Alemanha, todo o país que se desenvolveu pela educação, qualificando os seus cidadãos, começou com o ensino básico. Não adianta eu focar na universidade se eu não tenho, começar a colocar as telhas da casa, se eu não tenho um alicerce. A telha está caindo na cabeça do mais pobre. Para você ter uma ideia, foi feito um levantamento do Instituto Mercado Popular que a chance de um filho de uma família com renda familiar per capita de até R$ 250, entrar em uma universidade pública é de 2%. 2% é quase zero. Quem tem renda familiar per capita de mais de R$ 40 mil por cabeça, ou seja, por membro da família, a chance de entrar na universidade pública é de 40%. Ou seja, a gente está sucateando a educação básica que não tem o mínimo de acesso, que não tem o mínimo de tecnologia, que não tem o mínimo, você vê sala de aula ali recebendo kit de robótica e isso vai ser investigado, essa semana o ministro da Educação estará na comissão. Sem ser na outra semana, na próxima, o gestor da FNDE estará na comissão também para dar explicações sobre por que tem ônibus com sobrepreço. Por que tem kit de robótica de R$ 26 mil que poderia ser comprado por R$ 250, sendo enviado para a escola que não tem vaso sanitário, sendo enviado para a escola que o menino do primeiro, do segundo, do terceiro ano estuda na mesma sala, sendo enviado para a escola que não tem teto. Então, essa questão da má gestão, da corrupção e da inversão da pirâmide de investimento em educação é algo que, sem dúvida nenhuma, deve ser objeto da comissão de educação. E uma coisa que poucas comissões fazem, que é a análise do relatório setorial, da LDO, da LOA, do relatório setorial para o segmento da comissão, no caso, da educação. Nós pretendemos participar, sim, ativamente da formulação dessa peça orçamentária justamente para corrigir essas distorções. Vou abrir agora para as considerações finais de cada um, começando com o deputado Kim, por favor. Bom, agradecer a presença de todos aqui, todos que nos acompanharam, todos que assistiram, dizer que a absoluta prioridade na comissão de educação é investimento e é o desenvolvimento da qualidade de ensino, principalmente no ensino básico, no ensino fundamental, na primeira infância, mas também no ensino médio, que também vamos tratar, já estamos tratando, já está em pauta, já está em discussão, a questão do congelamento das dívidas do FIES, que se congele e que volte-se a cobrar uma vez que o sujeito volte a contribuir com o INSS, tenha um emprego formal e que outra linha de atuação da comissão, nós vamos começar isso já nesta semana com a presença do ministro em audiência, junto com a comissão de fiscalização e depois com a presença do gestor do FNDE no final do mês, salvo engano, dia 25, é a investigação de escândalos de corrupção envolvendo o governo, envolvendo o Ministério envolvendo educação, não vamos deixar um centavo de dinheiro sair dos cofres da educação e sucatear o que hoje já está numa situação de grande dificuldade que é a educação básica. É isso, obrigado. e aí Obrigado.